Fala aí rapaziada beleza mano voltamos aqui velho e hoje e hoje a game playzinha da vez navio mano tem que ser navio de novo eu passei um monte de tempo aí você trazer navio vamos relembrar né relembrar tô aqui com a K47 mano scope black já quero agradecer aqui Oxente tem mais nada não é quero agradecer aqui ao mano Igor que foi quem emprestou a conta aí valeu e tamo junto lecão e mano tô com o doente o doente de novo aí na chamada se apresenta aí começa por quem Mugol vai Mugol fala aí galera beleza já chega com o jeito de Mugol mesmo tá ligado se apresenta aí eu ia falar Tiago de novo tá querendo que eu me apresente de novo eu me apresente aí galera cala a boca se apresenta aí Guiga digam nada né porque depois eu dizer que a pessoa até doente segue recalque e aí galerinha beleza um abraço não acabou o vídeo para tu mandar um abraço ainda não mas eu posso dar um abraço Eita caraca dando toco no vídeo não valeu valeu só um negócio aqui porque a cara é vídeo Black olha aí vou ler que carro 321 você não é aí mano no vídeo não sei calma e mano Lucinaldo Lucinaldo se apresenta aí mano aí não esquecer de Lucinaldo mano eu tinha botado a mouse naquele moto que ela fica aí eu peguei cheguei na frente do cara e tirei desculpa né só lembrando eu peguei que os doentes a gente né tô zoando tô zoando não sei sabe mano sei sabe na paz aqui mano você na paz eu fiz mano eu fiz a quem me pegar é velho e depois que apareceu em Samuca aí famoso do YouTube acaba de ser desaparecido olha já tá preparando meu suicídio suicídio tá legal Eita suicídio não é nem sequestro tá certo depois doente é a gente Opa double killzinha baixou baixou a macuma de giga aqui double kill de granada cara mano o nego fica mirado velho macuma do diabo minha mesmo não e aí mano nego fica mirado ó velho é o é o saco ó porque que é que eu fiquei puto em navio meu Deus do céu caraca mano que é que eu fiquei puto em navio nego mirado de sniper e nem que só bala em cima fica ali de lado ali ó fica ali de lado mano e se tiver os dois aí não eu eu fico leque ninja vezes dois a galera que a galera que acompanha aí mano sabe que eu sou com ninja que ele chora muito agora é porque vocês não convivem com ele tá ligado vocês eu quero que ele chora que é verdade que ele chora e as doenças pega né ó não rapaziada comenta aí mano quem é um cara um cara assim que você conhece que mais chora mano agora eu vou te apliquei ele por vinte da ninja eu conheço não não tá de mogol e eu não sou que agora eu tô só merendo mano só o cara pequeno eu sou pequeno não sou pedaço não eu conheço o cara chorando chama mogol eu conheço o cara doente que se chama estrói e é eu sou pequeno não sou pedaço não se dá pra botar dentro do bolso até às vezes até medo de perder eita cara não depois dessa eu saia da chamada Thiago eu saia da chamada eu vou quicar e deixa eu ver do vídeo eita lascou Guilherme tô pressentindo é que eu vou ser quicar né três dois um tchau Guilherme tchau galerinha eita agora mano esse esse maluco vem com essa doze um capeta mano eu tô assim achata mano bora manda a cara ali a manda o cara da cara eita me lembrei daquela música não vou chorar nem vou me arrepender não canta velho esse moleque e a gente tem que aguentar isso não chora demais trói é porque ele já não tá aqui pra fazer meu tirar esse título eu eu só não tô famoso no YouTube é porque eu sou preguiçoso eita eita ó o desumilde toma mogol porque aparecer a força no vídeo nunca saber não não tá bom olha a humildade do Giga maluco não quero ser como foi que tu falou que até eu esqueci não foi tenta foi tão grande na desumildade que eu esqueci o bagulho tá ligado eu só não tô famoso no YouTube é porque eu sou preguiçoso tá capila Guiga porque eu tenho um talento foi Deus que me deu o talento de fazer raiva no Skype é isso aí é não ele que você já acabou mano rapaziada deixa teu like a nova eu tô trazendo um gameplay agora só com arma top tá ligado é mano esse igual aí tem um monte de conta de um monte de arma na conta tem um monte de conta na arma dele eu ia falar eu tô trazendo só arma top vocês estão vendo aí mano então deixa teu like compartilha para um meu colega teu beleza tamo junto meu Facebook meu Twitter tá na descrição e é nóis velho se despede aí Guiga falou galera cala a boca aqui Lermes se despede aí no povo valeu galera beleza fiquei igual a mim velho e se despede aí Lucinaldo, o Luciano é o mais quieto falou falou o Luciano é o mais humilde cala a boca tudinho falou falou oi 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 o